Numa realização da Clé Entertainment, Edmazia Mayembe encantou milhares de fãs que se fizeram presentes no CCB na noite deste sábado 9 de março. Dona de muitos hits, Mayembe viu todo mundo presente, cantar suas músicas com bastante euforia e emoção. O show contou também com a participação do brasileiro Deep Black, que regressa a Angola 12 anos depois e enalteceu a recepção do povo angolano. Estou sendo muito bem recebido, quero mandar um abraço a todo mundo que está assistindo a gente. Estou aqui 12 anos depois, o último show que eu fiz aqui foi há 12 anos atrás e eu estou tendo essa oportunidade através do convite querido da Edmazia Mayembe, essa grande cantora. Porque eu me tornei fã também, trabalho tão lindo, não é? O Estabanca Jazz também a brilhantar o espetáculo na noite deste sábado. Esta energia do Estabanca Jazz, esta forma de estar na música, esta forma de fazer música e depois 50% do espetáculo é o público. Quando o público também se manifesta, nós estamos ali para dar aquilo e brindar aquilo que sabemos fazer, que é cantar e tocar, não é? E enquanto tivermos esta força, enquanto tivermos saúde e de algum talento, continuaremos a brindar o nosso público com estes espetáculos. Quem destacou as qualidades de Edmazia foi o músico C4 Pedro, que também deu na ocasião o seu show. Isso foi fantástico. Eu estive aqui há poucos dias por causa de uma peça teatral e senti-me muito orgulhoso de ver a Angola aderir desta forma com o teatro. E hoje volto, e hoje volto e vejo a minha mana Edmazia a esgotar o CCBR. Isso é algo único. A noite contou igualmente com a sempre e atrativa atuação do general Foja Tempo. Representa a qualidade vocal, me faz lembrar a Belita Palma, Lourdes Vandourne, grandes cantoras do meu tempo, que já não fazem parte do mundo dos vivos. E me faz lembrar e reviver momentos de pessoas que de facto merecem o nosso investimento na compra de um bilhete para assistir um espetáculo. É verdade. Edmazia Mayem cantou e fez vibrar os fãs e amantes da boa música este sábado no CCB. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.